E hoje, de apresentação, percussão sinfônica, onda de percussão, o Atlântico de Oliveira, em julgamento! E hoje, de apresentação, percussão, o Atlântico de Oliveira, em julgamento! E hoje, de apresentação, o Atlântico de Oliveira, em julgamento! E hoje, de apresentação, o Atlântico de Oliveira, em julgamento! E hoje, de apresentação, o Atlântico de Oliveira, em julgamento! E hoje, de apresentação, o Atlântico de Oliveira, em julgamento! Sente! 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 O que é isso? 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 O que é isso?